Eu vou aqui pai, valeu, valeu, uma entrega feita, vamos lá fazer o que eu falei a você Vamos lá na... Federação agora né, é isso confirme pra mim aí, Federação Vamos que vamos então Se bater o martelo Vai descer direto aqui Diretão Vamos lá Saí na Garibaldi aqui galera, já E aí a gente... Sobe Federação Tá um ventinho frio galera, uma fresquinha boa, mais chuva nada, graças a Deus também né mano, não vou reclamar não Eu ia esperar ele, tá ligado, só que ele ficou olhando no retrovisor Como quem diz aí, vai passar ou não vai? Ah, eu peguei e passei, tá ligado? Se não eu ia esperar ele Esperar ele fazer a manobra ali, eu ia vir atrás Bom, tudo, tudo Lá ele, também né? Pronto Quando eu começo a ver essas torres aí ó, já percebo que por lá de lá é Federação Galera que não conhece muita cidade aqui mano, segue as torres aí Segue as torres que você vai chegar lá na Federação Galera que vocês não sabem aqui ó, rolou uma vez o jipe né, caiu num buracão na cratera aí ó O cara foi dar uma de Magai velho, todo mundo passando pelo cantinho, ele meteu no meio da enchente e falou minha Meu jipe passa E aí passou Passou a hora de tirar ele ali, demorou o dia inteiro Foi o prejuízo do caramba, talvez até a seguradora Pagou ou não né, às vezes até A embasa teve que pagar porque foi um buraco na via né Então provavelmente isso aconteceu, mas a seguradora dificilmente vai pagar porque Enchente o cara Mete o carro na enchente A seguradora fala, você foi mau uso Você meteu no carro na enchente mano, sabendo que poderia Ficar Aí você vai e mete o carro lá Você ser surpreendido é uma coisa Eu acho né galera, também não tô falando que É o correto ou isso aconteceu e tal Mas abre brecha né, pra A seguradora questionar Vamos lá Vamos subir essa ladeira aí mano Essa daqui é a de lá, acho que vou ter que subir a de lá Porque a daqui não tem acesso Pra sair lá na federação Galera, vou dar um gatinho ali na frente Só que Como eu disse o ditado né Gato escaldado Tem medo de água fria O que é que os caras fazem aqui? Os caras metem aqui ó Tá vendo até? Aqui ó Mete aqui e sobe por lá Na contramão mesmo Só que mano Graças ao meu bom Deus mano Eu sempre fazendo as coisas dentro do possível aí Dificilmente eu tomo uma multa Então Vou montar esse padrão aí Montar esse padrão Tô invicto ainda Pro sistema Espero me manter assim Se Deus quiser Ó o gás Ó o gás Vamo lá E aqui o que a gente faz? A gente quer ir pra lá Faz o que aqui? Tal Vocês nem viram isso aí mano Eu nem fiz isso aí Vocês acham que viram Vamo lá Aqui o mesmo padrão galera Buzinadinha passa na lateral O cara me viu Já foi Tá ligado? É Eu fiz isso aqui Essa região daqui até lá na frente galera É assim Você buzina O cara te viu Você passa na lateral Pode adiantar o lado Tá ligado? Se você for acompanhar um carro desse aqui Você vai demorar uma vida Aí Aí você pega esse bizu aqui Nessa região da Federação Já foi Você vai longe A maioria abre Tá ligado? A maioria abre Pra você passar Aí deixa o lado de cá todo aqui O lado de cá todo Aberto Vou te dar uma olhada Pra você não ter nenhum pedestre passando ali Pra não dar godé Já foi mano Tô pensando aqui Será que Acho que colocou certo Esse carro ali tá certo Já tô aqui mesmo Já tô longe demais Pra Se tiver errado Eu voltar Acho que tá certo Isso é doido Quando você altera a rota Fica Martelando na mente Será que eu tô certo? Será que eu tô certo? Tá ligado? Será que eu entreguei o lugar certo? A mente fica martelando Mas eu alterei só a primeira entrega Eu acho Que eu fiz A dali no Marquês de Caravelas Depois Princesa Isabel O resto eu acho que tudo Tá dentro do padrão Vamos ver né Chegar aqui agora Pra fazer essa entrega A gente vai ver se fez tudo certinho Você é doido A emoção A emoção é essa Você não tem a certeza Que você fez tudo certo Vamos lá Vamos fazer a entrega daqui Vamos passe Pronto Será? Será que a gente fez tudo certinho? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Valeu pai Ai 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 Mano Peão É a pior coisa que tem Tinha uma moça que trabalhava aí galera Que Ela era brother Gente fina Toda vez que eu vinha aí Eu falava com ela Tal E ela já me conhecia né Então facilitava bastante Aí na hora das entregas Eu só dava um bom dia a ela Ela falava o nome da pessoa Confirmava E já foi Ela mesmo levava Só que eu acho que eu acho que ela caiu na empresa Tal Agora E no sentido E no sentido aqui E no sentido aqui E no sentido E no sentido Andino aqui Vamos lá Vocês vão ver Lá na cobertura Lá na cobertura Lá na cobertura Lazo Matumbe Tamo junto Aí Tava pra ver Isso tudo aqui Trabalhava com ele na produção Aí a gente vinha aí pra fazer Arranjo Essas coisas E aí eu vi isso aqui tudo Muito lindo Um azão aí galera Muito bonito Muito bonito Isso aqui é o que galera Sinalização Manutenção de imagem Deve ser Empresa de Plotagem não Olha que topo mano O surfista gosta isso aqui Só que o Rick tem um bocado de pedra Tem a área do surfista A praia do surfista Aqui lá atrás Que a gente passou Ali os caras vai pra pegar Onda Porque lá não tem pedra Eu acho Aí lá fica mais surfista Aqui eu nunca vi não Acho que por causa dos corais aí Pedras e corais Pronto Olha lá Ah é de posto galera É de posto de gasolina Aqueles caras aqui Reformam a posto Por isso que é Quadradão né Os caras param Embaixo do posto E reformam Aquela parte de cima Aquela parte de cima né A cobertura do posto Pronto galera Chegamos na Ondina Já Ondina já estamos Por aqui Bem pelo cantinho Aqui pra ter a possibilidade de ver o mar O mar tá agitadão Olha isso O mar tá muito agitado Mas é muito bonito Galera tirando foto ali Fazendo o videozinho Volvo top Aqui é meio feio Aqui ficar aqui Tem pressão que o carro vem de frente Você é doido Aí galera Aqui as gordinhas Família Aqui as gordinhas Eram três São três Ah tem outra Atrás dessa daqui As gordinhas Aqui que termina galera O Carnaval de Salvador Ele termina exatamente aqui Aqui onde fica a concentração dos trios Quando finaliza Alguns trios vão pro lado de lá Outros trios fazem Ficam aqui atrás Onde eu estou Tem um largozinho ali Onde eles param E aqui finaliza tudo Aqui onde acaba O Carnaval de Salvador Só pra vocês saberem Já fiquei num lugar Meio estranho aqui Meio estranhinho Os carros que vêm de lá pra cá A gente tá logo na frente Olha a marca do pneu Desse ônibus aqui Tão vendo aqui Olha o que ele fez Ele veio aqui certinho Isso é doido Tô num lugar meio estranho Aí galera Muito top Muito top E a gente vai finalizar a corrida Já já galera Nessa última entrega aqui Do roteiro A gente vai finalizar a corrida Olha isso É um dinaparte hotel Acho que é aquele de lá Que é um dinaparte hotel E esse prédio aqui galera Era um Era um hotel mano O hotel era razoavelmente pequeno O cara meteu Foi três torres aí Destruiu o hotel Fez três torres Bonita Grandona Tem uns 15 apartamentos 10 a 15 apartamentos Gigante O hotel era assim O churuquinho Nesse quadradinho assim E tal O cara meteu Foi três torres ali Imagina Pé doido Vamos lá Vamos entrar aqui Pelo Calabar Só que a gente Não vai direto não A gente vai virar aqui A esquerda Será que você vai subir? Vamos deixar pra ver Vai subir Vai ver Onde nós vamos fazer galera A última entrega do roteiro é aqui Galera Não subi Ah subi no cartório lá Eu tive que subir Porque é no Porque é no primeiro andar né mano Não tem portaria Então Eu preciso subir né Pra entregar a mercadoria Mas os prédios assim Galera Eu não preciso subir E o pessoal lá Super gente fina no cartório A gente troca a ideia e tal Então Já Já é top As vezes eu pego a moça Até lá embaixo Antes de Quando eu chego assim Ela tá embaixo Resolvendo alguma coisa Ela apaga Eu já me saio já Peraí que a gente vai fazer Essa entrega aqui Peraí já já A gente volta Peraí Fica aí Peraí E é isso aí Fazendo entrega com a FZ15 Se na correria Não para né pai Essa última entrega do roteiro Vamos Finalizar o vídeo né mano Vamos lá Galera Muito obrigado a todos vocês Que assistiram meu vídeo até aqui Deixe seu like Compartilhe esse vídeo Pra chegar mais pessoas Dá um joinha Que é muito importante Pra gente continuar Produzindo conteúdo Muito obrigado Por tudo mano Muito obrigado Por tudo Valeu Tchau tchau É nóis Tchau 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 Tchau.